De tudo um pouco com Beto Loyola, oferecimento Imobiliária Metrópole, Pax União, Amiga nas Horas Difíceis, Antares Veículos, Carvalho Super, feito para a sua família, BMW Izar e Padaria Pet. Bom dia, caros telespectadores do programa De Tudo Um Pouco. Como é de costume todos os sábados, a gente tem um bate-papo com vocês, né? E hoje, no programa De Tudo Um Pouco, nós temos uma entrevista com o atual presidente do novo Jockey Clube do Piauí, meu amigo Edmilson Carvalho, que vai falar de Tudo Um Pouco, claro, sobre a situação do clube, dos sócios e muito mais. Tudo isso, aqui hoje, no programa De Tudo Um Pouco. Bom dia, meus queridos telespectadores. E como de praxe, ou seja, como de costume, eu trazer convidados aqui no programa De Tudo Um Pouco. E hoje, no quadro Café com BL, é o meu amigo Edmilson Carvalho, que é atual presidente do Jockey Clube do Piauí. Edmilson, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com você, tomando esse gostoso café. Edmilson, nós sabemos que os clubes do Brasil, inclusive do Piauí, alguns vivem em crise. E, principalmente nessa pandemia, os clubes têm enfrentado dificuldades. Como você tem, o que você tem feito para continuar administrando o Jockey Clube do Piauí, que é um clube muito bonito, por sinal, eu conheço. E para os sócios frequentarem, o que você tem feito em prol da sobrevivência do Jockey Clube do Piauí? Bem, Beto, a gente vem inovando, vem criando situações para que a gente dê sustentabilidade ao clube. Porque é sabido que clubes sociais caiu da moda. Mas a gente tem que inventar, tem que renovar isso aí. E o Jockey Clube está com um novo conceito de clube social. E nós estamos fazendo uma série de inovação dentro do clube para que a gente se adimente àquela propriedade. Porque o Jockey Clube é uma propriedade privada. Ele é dos sócios, né? Então a gente quer, trazendo essas inovações, quer mostrar para os sócios que aquilo ali é uma propriedade que deve ser preservada. Porque ele tem um valor histórico e um valor também financeiro muito grande dentro daquele clube. Você acabou de mencionar uma coisa que clubes, o pessoal dizem que está fora de moda. Eu não acho fora de moda. Por exemplo, eu costumo frequentar um clube, você sabe disso. De vez em quando, quando você me convida, eu vou no Jockey Clube e também frequento o Jockey Clube. Eu não, eu acho que são os clubes respeitados e que as pessoas têm que dar valor. Você foi o construtor, o mentor daquele clube que, para quem não conhece, é uma loucura de beleza. Você construiu aquele clube como? Qual foram as prerrogativas que tiveram para que você desse continuidade para o Jockey Clube do Piê, que foi o primeiro clube do Piê e de sociedade não morrer? Pois é, como você falou, que foi o primeiro clube de sociedade não morrer, porque todos, alguns, todos, pode-se dizer, todos os clubes que foram vendidos, eles se esvaíram no tempo e praticamente não existem mais. Mas, para não me deixar morrer, eu entrei naquele clube assim por acaso. Eu, mais de 40 anos, eu sou sócio do Jockey Clube, mas nunca tinha me intervido em diretoria. Mas, num certo momento, que ele estava num clube bilhão, e eu comecei a dar alguns palpitos quando pensei que não estava dentro do clube. E, então, dentro daquela conotação, daqueles problemas que estavam acontecendo no clube, eu fui nomeado como um tipo de interventor. E, nesse período, eu fiquei tentando só cumprir aquele meu papel por pouco tempo, mas, infelizmente, começaram alguns problemas que não tive mais como sair. Então, eu tomei a decisão, porque nós tínhamos o recurso, nós tínhamos o terreno, e a gente não poderia isso se adelongar por muitos anos, porque, quando chegasse a uma certa altura, o que nós tínhamos já não valia, mas nada não dava. Então, eu tomei a iniciativa de construir, deixando os problemas para outro lado. E fui trabalhando isso aí. E chegamos naquela situação, porque a gente fez uma negociação de modificar o primeiro projeto que tinha, e eu negociei com as construtoras, e todos os recursos que a gente ainda tinha, nós aplicamos dentro do clube, para poder tornar aquela propriedade, aquele belíssimo clube ali. Por falar em belíssimo clube, que realmente é um belíssimo clube, porque eu vou lá e vejo. O que oferece o Jockey Club, para quem não sabe, o que o Jockey Club atualmente oferece para os sócios, e para visitantes que vão lá? Olha, na realidade, a gente está oferecendo, porque a gente está iniciando, tá? Então, a gente está começando a fazer, a gente faz a manhã de sol, que a gente oferece para os sócios, a gente tem uma sede que pode o sócio fazer eventos lá dentro do clube, nós podemos alugar os nossos espaços para ser feitos para eventos, e a gente tem um belíssimo acolhimento do sócio, para mostrar o sócio, nós temos uns campos de futebol espetacular, um parque de vaquejada, que já teve uma vaquejada lá, e foi dita pelos vaqueiros que participaram na época, que é um dos melhores parques do Nordeste, e nós vamos, além disso, nós vamos construir belas áreas para esporte e equestres. Uma coisa, atualmente o Jockey Club conta com quantos sócios, se o Espírito não me engana, porque eu vivo em clubes há muitos anos, inclusive quando o Jockey Club era aqui no Jockey Club mesmo, eu fazia festa no antigo Jockey Club, não fiz lá porque essa pandemia atrapalhou, você sabe que nós somos amigos há muito tempo, atualmente o Jockey Club conta com quantos sócios, aqueles que frequentam, que contribuem com a mensalidade, porque é obrigatório, porque senão o clube não funciona, quantos sócios tem hoje? Olha, o quadro social do Jockey Club, quando eu cheguei lá, ele tinha 5.400 sócios. Então, nesse período que a gente construiu o novo clube, a gente começou a fazer a chamada desses sócios para se reabilitarem novamente. E você sabe que o pessoal brasileiro é mais do que nunca descansado, ele vai deixando tudo para a última hora. Mas nós chegamos a um determinado momento, esses três anos de chamamento, e vimos que não tinha mais condição de ficar esperando esse pessoal, mesmo porque tinha muita gente que tem muitos anos que não pagam, e o que a gente fez? Vamos trabalhar a estrutura do clube, porque nós estamos trabalhando aí para fazer o condomínio clube, então essa tomada de santo que nós fizemos agora foi exatamente para comer, já o começo para estruturar o clube. O que é que nós fizemos? Nós excluímos todos aqueles sócios que não estão pagando o clube, que abandonaram o clube, e não pagaram, abandonaram completamente o clube. É o que é que nós fizemos? Colocamos uma base de sócios de 2 mil sócios. Por que 2 mil sócios? Hoje nós temos menos de 2 mil sócios dentro do clube, mas nós estamos esperando, estamos deixando a prerrogativa para que esses sócios que for excluído voltarem ao clube, até completar o quadro de 2 mil sócios. Completando esse quadro de 2 mil sócios, eles não entram mais. Ali está encerrado, o clube não vai vender ações mais, e se alguém quiser voltar, mesmo pagando não tem como voltar, ele vai ter que comprar a ação no mercado de quem tem. Então isso, nós valorizamos bastante a ação do sócio. A ação que era hoje em torno de 3 mil, nós dividimos o patrimônio por 2 mil, e a ação deu um salto, ela passou desse valor que eu te falei, para 7 mil e 500 reais. Já é uma grande valorização para quem realmente está lá, dando valor ao clube, contemplando o clube com o seu trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu vou fazer outro presidente do clube, não vou dizer quem é não. Por que os clubes popularizaram demais? Às vezes, olha, eu sei que hoje toda a vida as pessoas foram iguais, nós somos iguais. Nós temos posições sociais diferentes, você é administrador, eu sou colunista social, fulano é médico, fulano é contador, o outro é vendedor, mas eu acho que alguns clubes interessam, tem muita culpa disso, popularizaram demais a venda de ações, você não acha não? É o tipo da coisa. A pessoa, quando olha para o mercado de entretenimento, aí ele pensa em construir um empreendimento de clube. Só que, quando eles formam esse clube, que eu estou falando de outro segmento, estou falando nem de joque, nem de arte, porque são dois segmentos diferentes, dos que a gente vê por aí, mas eu tenho que trazer lá, todos para o mesmo, para depois distribuir e dizer quem é quem. Então é o seguinte, quando o camarada chega e vende ações, e aqueles sócios não pagam as ações, já o camarada bota a corda no pescoço. Então ele começa a procurar a saída de todo jeito, aí ele começa a jogar, de qualquer forma, as pessoas dentro daquela entidade. E daí por diante, você sabe, quem vai para o clube social quer uma coisa reservada. Aí ele começa a ver que a coisa não ficou boa e vão abandonando. Então o maior problema que traz para as pessoas popularizarem os clubes são exatamente a inadimplência dos sócios que não querem preservar aquilo que ele adquiriu. E você acha certo assim, por exemplo, essa inclusão, essa exclusão de pessoas, por exemplo, que eram sócios, você acabou de citar há poucos minutos, e tiveram que sair por falta de pagamento, ou seja, velha aqui em si mesmo. Porque tem pessoas que é assim, você sabe que eu vivi em sociedade há muito tempo. E tem pessoas que elas não querem contribuir, mas elas querem estar presentes. Por exemplo, se eu faço um evento, às vezes tem pessoas que não contribuem no meu evento, porque é um evento que se faz. Você tem que ter dinheiro para pagar quem faz a comida, quem dá segurança. E tem pessoas que insistem em instalar sem poder. Foi por isso que você tomou essa decisão? De excluir? Foi por isso e porque a gente está fazendo uma reestruturação no clube. Porque não adianta se dizer, eu tenho 5.400 sócios, se 10% não está pagando. Não estão pagando. E mesmo porque o sócio, como eu já falei, é uma propriedade privada. Então, a taxa de manutenção é para pagar a manutenção daquela propriedade do cidadão. É, exatamente. Quando o cidadão deixa de pagar, os que estão pagando, estão pagando por ele. Na hora que tem uma befeitoria, uma coisa que beneficie quem está pagando, o camarada corre lá e diz, não, eu sou sócio e quero entrar de qualquer forma. Então, a gente fez a exclusão, mas deixando com que quem queira voltar, cumprir com as suas obrigações, que a gente volta até completar os 2.000 sócios. Meus, tem alguma coisa a acrescentar? Fica a seu critério para as considerações finais. Olha, eu quero dizer para os sócios do Joc Clube, que ainda não procuraram o clube, que nós estamos fazendo uma grande reestruturação dentro do clube. Nós vamos lançar em breve o condomínio Joc Clube. Isso vai dar uma explosão nos valores das ações de quem tem lá. Quem deixar de contribuir, de quem ir lá, regularizar a sua situação, ele vai correr um sério risco de perder um belo patrimônio, porque aquilo é um patrimônio individual de cada sócio. então nós vamos dar, estamos dando essa oportunidade para as pessoas procurarem. Na hora que completar os 2.000 sócios, fatalmente, quem não fez está fora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar o condomínio Joc Clube, porque nós temos uma área grande, a nossa área é uma área de 39 hectares, e essas áreas ociosas, nós vamos lançar o condomínio Joc Clube. Isso só vai ser exclusivamente para os sócios do clube adquirirem os seus modos para construir suas casas residenciais lá, porque é um condomínio fechado. São quantos hectares ali, que eu não te fiz essa pergunta, quantos hectares é hoje onde está localizado o Joc Clube do Piauí? Olha, aquela área é 39 hectares. É uma área grande, uma área belíssima, toda plana, toda espetacular. E nós estamos ocupando aí algo em mais ou menos de 10 hectares com os empreendimentos que nós fizemos lá, que foi um empreendimento muito grande. Wilson, muito obrigado pela atenção, e fica para as suas considerações finais. É, Beto, eu que digo muito obrigado pela sua oportunidade que você está dando ao Joc Clube e esclarecer, levar esse conhecimento aos seus sócios, né? E um grande abraço para você e um bom dia. O nosso telespectador. É, e o nosso telespectador que nós não podemos esquecer. Sem ele, sem ele, nada feito. Obrigado, querido. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Uma pausa para os nossos comerciais, dentre elas, BMW A, ou seja, A, BMW, claro, Nova Antares Veículos Fortes, Grupo Pax União, Metrópole, Imobiliária Metrópole, e a padaria PET. São os nossos colaboradores do programa de Tudo um Pouco. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem, e você? Tá afim de descolar uma grana extra? Claro. Se liga na oportunidade que a Pax está compartilhando e vem ser um consultor autônomo da Pax. Como faz? É só acessar o Insta, o Face ou o site da Pax e preencher um cadastro rapidinho. Maravilha. Vem você também ser um consultor autônomo da Pax União. Você trabalha o dia e hora que quiser e ainda ajuda no orçamento da família. Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Lá em casa, a carro sempre foi assunto muito sério e BMW é uma paixão desde muito pequenininha. A BMW é uma marca que sempre me inspirou muito, principalmente pelas inovações tecnológicas. eu vivo uma vida de performance trabalhando em tecnologia. Já fundei algumas empresas e levei para 35 países. Quando eu vou dirigir meu carro, eu quero também trazer esses elementos na minha vida. É muito legal poder unir tecnologia, carro e o que a gente ama e principalmente o teu trabalho, que é música. e a gente ama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer saber como comprar os melhores produtos e ainda economizar uma grana no seu supermercado? Calma que você não precisa arrastar pra cima! Aqui no Carvalho Super, toda semana, você tem ofertas exclusivas na peixaria, na mercearia, no açougue, no hortifruti e muito mais! Ah, sem contar as ofertas do nosso aplicativo! Então já sabe, né? Quer comprar barato e encontrar tudo o que sua família precisa? Vem pro Carvalho Super, feito pra sua família! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nós temos no bloco de notas de hoje, claro, como eu mencionei já aqui no programa, várias notas dentre elas, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ministrou palestra para colaboradores do Grupo Vanguarda no Dia Internacional da Mulher Secretaria Municipal de Economia Solidária, através da nossa secretária Jess Fonseca e equipe, claro, da secretaria, doaram recentemente 4 mil máscaras para a paróquia de Número. Nossa Senhora Imaculada Conceição, localizada no bairro Morada Nova, aproveita a oportunidade para parabenizar a ação feita por Jess Fonseca, secretária, como mencionei, Municipal de Economia Solidária do município de Teresina. O advogado empresário e escritor Nelson Nery Costa está de lockdown, só deverá retornar a ser escritário. No fim do mês de março, muita gente está trabalhando de casa, via online, né? Então, um deles que aderiu a esta causa, até mesmo para se precaver e para cuidar da sua saúde, é o nosso amigo Nelson Nery Costa. E ainda é tempo de cumprimentos pela passagem do seu aniversário para a querida Petrúcia Braga, casada com o meu amigo e primo, Einstein Sepúlveda, diretor financeiro da OAB Piauí. E hoje são fotos e comentários aqui no nosso programa de Tudo um Pouco. As queridas amigas Eliane Nogueira, primeira suplente de senadora da República do nosso Brasil, claro, representante do Piauí, sim. De chegar a ser senadora, vai também representar o estado do Piauí. Malak Santos, Vânia Guerra Pereira da Silva e Alice Carvalho, fotografadas recentemente, por nossa objetiva, em evento social de nossa capital. Dia 15 de março, será comemorado o Dia Mundial do Consumidor e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, SENDEC, em parceria com o PROCON Municipal de nossa capital e a Ordem dos Advogados do Estado do Piauí, preparando uma programação especial com diversas temáticas que serão oferecidas à população. E o amor é lindo entre o casal, nosso amigo, coordenador de comunicação do Estado do Piauí, Alison Bacelá, e sua esposa, Adelaide Medeiros, que, por sinal, forma um casal unido e elegante, simpático de nossa capital. O nosso amigo, Alison Bacelá, se destaca pela humildade como dirige os trabalhos na Coordenadoria Estadual de Comunicação do Estado do Piauí. Gente, não está faltando acontecer mais nada. Recentemente, eu vendo os canais de televisão e alguns portais do Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal discutindo, assim como se fossem políticos. E eu vi recentemente, e muita gente viu no Brasil, uma discussão entre o ministro Alexandre de Moraes e Marcos Aurélio de Melo. Lá está igual o Big Brother. Eu nunca vi tanto escândalo no Brasil, inclusive no nosso Supremo Tribunal Federal. Eu, antigamente, sabia que existia ministro, porque sou uma pessoa que estudei, sou jornalista, mas eles passaram a ficar muito visualizados, muitos vistos e muito criticados, às vezes, pelas redes sociais. Até porque os ministros vivem nos meios de comunicação, vivem nos meios de comunicação, se defendendo ou mesmo se acusando. E eu estou achando muito parecido mais com o Big Brother do que uma casa da justiça. Infelizmente, infelizmente, a nossa justiça brasileira, inclusive partindo lá de cima, não tem mais o crédito que teve há 20 anos atrás. Infelizmente. Eu nem queria falar, não é nem fofoca, é uma verdade. Eu nem queria falar, até porque é uma coisa, assim, muito pequena. E eu vendo recentemente os noticiários das emissoras de rádio de nossa capital, TVs, jornais e portais, um vereador de uma cidade do interior chamada São João da Serra, que eu conheço bem, lá próximo da minha cidade, envolvido em assalto. Você pensa que é coisinha pouca, dinheirinho pouco, 500 mil reais. Mas vocês sabem o que faz esse povo fazer isso? Às vezes a pessoa se torna a autoridade de uma cidade forçando o eleitorado. O que é que eles fazem? Toma emprestado o dinheiro a agiotas, a bancos, e depois ele tem que pagar, né? Depois que ele faz o débito, que compra o povo, o povo vota nele, eles têm que pagar o débito, que é o dinheiro. O que eles fazem? Alguns fazem isso aí, se tornam ladrão. Porque a maioria já são ladrão mesmo, né? Ladrão de carteirinha, de roubar a consciência das pessoas, de tirar o direito de quem sabe legislar ou não legislar, porque eles fazem a cabeça do eleitorado. Compram com 100 reais, 200 reais, com cesta básica, com mentira. Aí se torna esse tipo de gente aí. Passa a ser, além de ladrão de gravata, ladrão safado. Que vai preso por assaltar dinheiro para pagar os agiotas e aos bancos de onde eles fazem empréstimo para se tornar o homem de gravata. Tá bom, meu bem? Não vem, quer não tem. Meus queridos amigos telespectadores de todos os sábados e de todos os domingos, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela atenção, prometendo de voltar, claro, no próximo sábado às 9 horas da manhã e aos domingos às 7 horas, também, claro, da manhã. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até lá. De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento Imobiliária Metrópole. Pax União, amiga nas horas difíceis. Antares Veículos. Carvalho Super, feito para a sua família. BMW ZAR e Padaria Pet. Vem, vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Quer saber como comprar os melhores produtos e ainda economizar uma grana no seu supermercado? Calma que você não precisa arrastar para cima. Aqui no Carvalho Super, toda semana, você tem ofertas exclusivas na peixaria, na mercearia, no açougue, no hortifrute e muito mais. Ah, sem contar as ofertas do nosso aplicativo. Então já sabe, né? Quer comprar barato e encontrar tudo o que sua família precisa? Vem para o Carvalho Super, feito para a sua família. Carvalho Super. Carvalho Super. Às vezes, foi- aí porque eu sou fácil de fazer isso. Vim. Vim. Vem, vim. Vim, vim. Vim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto